Momento Saúde Mais 5 bilhões e 500 milhões de reais foram liberados pelo governo federal para a compra e distribuição de vacinas contra a Covid-19. Desse total, a Fiocruz vai receber 1 bilhão 680 milhões de reais para a produção de 50 milhões de doses da AstraZeneca. O restante do dinheiro vai para a compra de mais 100 milhões de doses de vacinas e para pagar outras despesas do programa de imunização. A medida provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada na noite de ontem.